Bom, o tema que me foi dado para trazer hoje está exposto aí no quadro, e eu selecionei parte do trabalho, porque é difícil a gente reunir tudo depois de 40 anos de estrada. Então eu vou abordar em duas etapas, principalmente. Primeiro, trazendo um pouco da experiência que nós acumulamos da pesquisa fundamental, que é diretamente aplicada, e como é que isso se reverte na atividade de extensão, onde a gente vem desenvolvendo trabalhos, seguindo uma abordagem de pesquisação, junto com as comunidades. E, numa segunda parte, eu vou para o Alto das Montanhas do Rio de Janeiro, onde nós vivenciamos uma catástrofe muito séria em 2011, que mostrou para a gente, afinal, para que serve conhecimento científico se a gente não consegue chegar antes que a casa caia e que morram milhares de pessoas, como foi o caso em janeiro de 2011. O que, se já era uma preocupação anteriormente, se tornou numa profunda reflexão e veio, de certo modo, a intensificar, de modo a que eu formalizasse no meu trabalho, uma relação mais direta com as questões que afetam a população em áreas sujeitas aos fenômenos que nós estudamos no domínio das encostas. Antes, porém, levando em conta o que eu acabei de falar, a quantidade enorme de gente jovem nesse evento, eu me lembrei, ano passado, quando os estudantes de geografia me convidaram para uma mesa redonda sobre teoria, método e história do pensamento geográfico, perspectivas, e me deram esse título. Esse título foi o título formal entregue pelos alunos. Fazer pesquisa e, assim, geografia do ponto de vista da dita geografia física. Bom, eles já foram meus alunos também. E eu, como já foi dito aqui pelo rapaz que me apresentou a vocês, construir um trabalho em cima da minha curiosidade voltada a questões ligadas ao campo da geomorfologia, o que me fez ir na direção da hidrologia, porque eu queria entender processos nas encostas, eu precisava entender a água, porque eu vivo numa região tropical onde a água é um elemento fundamental nas encostas. E, para entender a água nas encostas, eu tive que me voltar para a geoecologia, que é a minha interface de geógrafa com a biologia na perspectiva dos ecossistemas. É desde 1974, então, que eu integro esses três campos a partir de questões que me permitam compreender melhor processos e evolução das encostas no domínio do que hoje chamamos de regiões tropicais úmidas. Depois, então, de 2011, quando tivemos esse evento extremo na região serrana do Rio de Janeiro, que me levou às questões que eu já compartilhei com vocês, eu, então, passei a formalizar, como já disse, uma linha de trabalho sobre gestão de risco, pensando um pouco diferente em relação às instituições oficiais do país, ouvindo as pessoas que estão expostas aos fenômenos que causam desastres, e trabalhando junto com essas pessoas, como eu vou trazer e mostrar para vocês. E de onde eu tenho tirado um aprendizado, fantástico, e me tornando, literalmente, mais útil à sociedade onde eu vivo. E aí eu comecei a mostrar para os meus alunos lá da UFRJ, o que era fazer pesquisa, como eles me perguntavam. E eu separei a pesquisa fundamental da pesquisa aplicada, embora a gente esteja lidando com problemas e questões de caráter diretamente aplicado. Mas a pesquisa fundamental é sobre o que eu não sei. E os outros também não sabem, ou pensam que sabem, mas a literatura ainda é dúbia, ou é escassa. E quando ela é dúbia, a gente tem um sinal aí que é preciso aprender um pouco mais. Então, gerar conhecimento é buscar as peças do quebra-cabeça que a gente vai ter que reunir para explicar o que a gente não sabe. E, com isso, construir as teorias, ou seja, transformar as nossas hipóteses teóricas em teorias, ou seja, coisas que realmente expliquem com argumentos bem fundamentados o que a gente não sabe. E daí, com esse conhecimento, a gente pode gerar metodologias, orientar com indicadores, para a gente atender a demandas, fazer diagnósticos e resolver problemas afins à sociedade. E já de alguns anos para cá... Eu vou buscar uma água. De alguns anos para cá, nós, que durante a maior parte da nossa carreira ficamos sem saber exatamente o que era atividade de extensão, embora já se falasse do tripé da universidade, pesquisa, como é que é? Extensão, ensino. É coisa de poucos anos para cá, que a gente vem compreendendo melhor o que é extensão. E a extensão é o diálogo maior da universidade com a sociedade. Não só o diálogo, mas o diálogo produto realmente de uma troca de vivências para atender diretamente os problemas que atingem as pessoas. Então, é uma pesquisa orientada por demandas específicas, seja local ou regional, e ações que integrem as comunidades, a universidade, o poder público. A universidade, geralmente, é a intermediadora desses diálogos, afins à governança e à gestão do território. É quando eu me sinto geógrafa. E o que eu pesquiso? Meu tema central, desde o começo, tem a ver com erosão, enquanto processo, lato-senso, de destacamento e remoção de materiais do solo. São vários mecanismos pela água, me dedico mais pela água, e forças gravitacionais também, movimentos de massa. Mas aí a gente combina isso para entender como é que funcionam os sistemas que regulam a erosão e o rebaixamento da superfície na evolução das encostas, tanto no tempo geológico recente como atual, gerando subsídios para a gente modelar o futuro. E nesse contexto, como a gente trabalha no presente e no futuro, onde as mudanças ocorrem de modo cada vez mais acelerado, seja do clima, que é uma força impulsionadora desses processos, sejam as mudanças de uso do espaço onde nós habitamos e transformamos, então a gente precisa compreender qual é a resultante dessas mudanças. E aí nós então viajamos no tempo do Holoceno ao chamado agora Antropoceno. E como desenvolver essas pesquisas? Ora, integrando abordagens morfológicas, funcional, porque eu tenho que entender o processo, se eu não entender como é que funciona o meu organismo, eu não posso diagnosticar nem curar a minha doença. Então não é diferente lá fora. A erosão às vezes atinge os movimentos de massa a tal magnitude que causa o desastre. Isso é doença. Qual é o diagnóstico? Da Terra. Como é que a gente faz isso? Tem que conhecer. Afinal, a gente não vai saber diagnosticar, vai inventar. Ainda vai até sofisticar, vou falar de escala, sem ter a menor noção do que é isso. É assim que tem funcionado nesses órgãos superiores que determinam as obrigações, até por lei, mesmo que ninguém saiba o que está fazendo. Mas nós podemos mudar. Vocês, jovens, a quem eu dedico esse trabalho, certamente caminharão por uma estrada aprendendo e trabalhando por uma mudança, de modo que nós tenhamos resultados que sejam reais e funcionem de verdade. Então temos que integrar as diferentes abordagens que nós já aprendemos na escola, a morfológica, a funcional e a histórica. Usualmente nós temos trabalhado cada um num pedaço e pouco se dialoga. Então é de pequeno que a gente começa a misturar tudo. E é bom quando a gente não sabe, porque aí a gente não está preso aos modelos impostos. E vamos em frente. Para começar, então, o tema que me foi dado, eu vou trabalhar, trazendo, obviamente, que a minha cabeça é uma só. Antigamente tinha um anúncio na televisão de um produto, que eu não vou dar um nome, não, não vou dar essa chance, mas era alguma coisa de nononinho para criança. E dizia que o nononinho vale por dois bifinhos. Então eu diria o seguinte, a nossa cabeça é uma só. Então você pode pensar trazendo conhecimento de várias origens, porque quem fragmentou a ciência somos nós mesmos. O sistema no qual nós operamos, buscando entender, decodificar, descobrir as peças do quebra-cabeça, é o mesmo. Então nós vamos ter que dialogar entre várias áreas. e aí eu, como geógrafa de formação, geomorfóloga de paixão, eu não separo. Mas é claro que a pergunta que eu formular, o meu interesse de investigação primeiro, vai nortear o modo como eu vou construir o meu pensamento, a minha abordagem, o desenvolvimento do meu trabalho. Então vocês vão perceber que para eu responder uma pergunta, tipo, qual o papel dos eventos extremos na evolução do modelado da superfície terrestre? Nossa, é uma grande viagem, só isso. No tempo, no espaço, na combinação de processos, condicionantes, controles. Mas é bacana a gente não saber. É o que mobiliza a gente na ciência. E é chato como todo mundo chega para a gente e diz que bonito o seu trabalho. E daí? É bom quando alguém discorda, porque aí começa o verdadeiro debate da ciência. Porque é o desafio da gente trazer o argumento e defendendo as nossas ideias, ou revendo as nossas ideias. Bom, outra pergunta, qual é o impacto da produção social do espaço e da gestão do território? Qualquer que seja. Qual é o impacto desses processos na produção social do espaço e na gestão? Então, como geomorfóloga, eu já acabei de mencionar para vocês, tem fenômenos como os deslizamentos que causam um tremendo impacto e se transformaram em um desafio, tanto nos modelos de governança como nos modelos de gestão do território. E hoje tem lei que obriga os planos diretores das cidades a fazerem esses estudos diagnósticos para definir a suscetibilidade de terreno, para definir o risco. E como é que se define risco? Só pelo que se perde de vidas humanas, de valores humanos, econômicos, ambientais. Mas e as pessoas que vivem nos lugares? Sabem tanto quanto nós, sabem coisas diferentes que nós não sabemos, como nós sabemos coisas que eles não sabem. Se juntar todos os conhecimentos, eu acho, e eu estou vivendo essa experiência e estou tendo cada vez mais certeza que esse é um caminho que vale a pena trilhar, dando chance de a gente chegar a resultados bacanas. Esse mapa aí engloba a bacia, o recorte da bacia do Rio Paraíba do Sul, que é uma das principais aqui na região sudeste brasileira. Claro que uma bacia de cinquenta e poucos mil quilômetros quadrados é o que os meus colegas de outras áreas, ou talvez da própria área, chamariam de microbacia na Amazônia. Mas como eu não sei o que é microbacia até hoje, eu não dou muita bola para os termos, mas, de qualquer maneira, a gente tem um histórico, desde 1982, de estudos no Médio Vale do Rio Paraíba do Sul. mas eu comecei mesmo... Ih, caramba, errei. Eu comecei mesmo... Volta. Foi aqui, nessa área montanhosa, é um fragmento de montanha, o Maciço da Tijuca, em volta... Eu moro no sopé do Maciço da Tijuca, foi bom por isso também, porque eu tinha que sair de casa de madrugada no meio da chuva para fazer medidas dentro do rio. Então não podia ser muito longe. Agora terminou. Eu vou contar depois por quê. Aqui também no Vale do Paraíba, nós encerramos, temporariamente pelo menos, por escassez de verba. Há dois anos não há liberação de recursos para pesquisa científica no país. Embora eu tenha aprovação dos grandes editais, estou valendo ainda alguma coisa, está tudo aprovado, para o anexo temático, não sei o quê, não sei o quê, mas da FAPERJ falida, no Rio de Janeiro, totalmente falida. Roubaram por tantos lados que a gente já não sabe o que vai acontecer. No CNPq também, agora saiu, depois de dois anos, o Universal. Assinamos o termo, se vão liberar dinheiro, não sei. O INCT, que é o programa máximo superior do país, também ganhamos, cortaram mais da metade dos duzentos e tantos, INCTs, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que sempre cada um reunindo grupos de acumulação de saberes desse país em várias áreas, aprovados. O nosso ficou em segundo lugar, olha que bacana, estimulante. não liberaram também, há dois anos. Agora, disseram que iam liberar esse ano 10%. Em termina, são seiscentos e poucos mil, liberaram duzentos para doze grupos desses de alta categoria. Cada grupo tem uma rede de pesquisadores, então é tudo simbólico atualmente, mas não é isso que move a todos nós. O que move é que nós vivemos num país jovem. Como vocês, na maioria aqui, e por isso, eu repito, eu dedico o meu trabalho a vocês. A estrada é nossa e nós vamos continuar nela porque a gente gosta do que faz, não é? Então nós vamos continuar e não é o dinheiro que traz as grandes ideias. É a nossa vontade e simplesmente gostar do que a gente faz. Eu adoro pé na estrada, subir morro, descer morro, e tenho sempre excelentes companhias de jovens estudantes que ciclicamente vão crescendo e se mantêm conectados e hoje eu tenho vários profissionais dentro das universidades, em órgãos de governo, que são meus principais parceiros de estrada, de pesquisa científica e de luta. então nós vamos ver o que acontece aqui no estado do Rio de Janeiro, que historicamente, na verdade, tem um processo de degradação do sistema ambiental, desde o tempo do café, o Vale do Paraíba perdeu grande parte da floresta original, porque em se plantando nesta terra tudo dá, já dizia a primeira carta, que escreveram quando chegaram aqui, e plantaram, na verdade, herdando o solo fértil da floresta que ainda existia até então, mas com o café e solo exposto, foi embora, o café terminou, veio o boi, o boi não deu muito bem, ficou esse amarelo de gramíneas, no Vale do Paraíba, área rural, sem muito uso, mas como é uma região entre o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais, Espírito Santo, certamente o eixo econômico se manteve por outros caminhos, embora era bastante diferenciado. Essas são as nossas áreas de trabalho, atualmente o que está em branco mais forte são as áreas às quais nós estamos nos dedicando, aqui mantendo algum trabalho no maciço da Tijuca, mas reformulando por forças da realidade do mundo de hoje, aqui na região serrana, onde ocorreu o desastre de 2011, e agora estamos iniciando aqui na fronteira Rio-São Paulo, nesse domínio fantástico da floresta atlântica, ocupada por povos tradicionais, indígenas, quilombolas e caissaras. Por que eu estou me dedicando agora a regiões montanhosas? Porque é exatamente onde predominam os deslizamentos que causam os desastres. Por esse gráfico que a Defesa Civil nos apresenta, nós temos uma enorme concentração no sudeste, exatamente na costa atlântica da Serra do Mar. Então, é onde nós temos assistido ao longo das décadas do século XX para cá, principalmente dos anos 60 para cá, começaram a ser registrados deslizamentos que causam desastres, desastres de magnitudes diversas, mas assim como tivemos em 2011, tivemos também em 6667, em Caraguatatuba, aqui em São Paulo, na Serra das Araras, no Rio de Janeiro. Então, não é algo que ocorra agora, já é algo que está ao longo da nossa história do século XX e XXI. Então, se vocês olharem aqui esses gráficos, é aqui no Rio de Janeiro que nós temos concentração de mortes, ou seja, não estamos nem um pouco preparados, não estávamos e ainda não estamos. Então, vamos ver o que nós aprendemos ao longo desses anos, não vou poder detalhar por causa do tempo, nas áreas de floresta onde o meu laboratório, como eu disse, eu sempre tive o privilégio de ter, morar em volta ou na zona norte ou na zona sul aqui do maciço da Tijuca, que ainda guarda uma grande proporção de floresta dentro do Parque Nacional da Tijuca e algumas outras pequenas unidades de conservação no entorno. Então, é onde a gente ainda encontra uma floresta secundária tardia e clímax local. Eu fiz mestrado, doutorado aí dentro, orientei muitos mestrados, muitos doutorados, agora pós-doutorados e por aí vamos, porque na medida que a gente vai aprendendo um pouco mais, na verdade, a gente vai desdobrando mais e mais as perguntas, porque a gente não pode ficar só dentro da floresta, principalmente nesse caso em que a floresta está sob pressão urbana de uma metrópole em volta. Então, a gente tem problemas de pressão, de ocupação, de mudança de legislação, pressão de ocupação, a maior parte acima da atual cota de 100 metros que limita essa ocupação, na verdade, é por ocupações formais, não é por favela, não, mas, obviamente, que nas favelas é onde concentra a maior quantidade de pessoas e, geralmente, as favelas espraiam em lugares de maior potencial de ocorrência dos fenômenos. Mas coisas foram feitas no Rio de Janeiro desde que começamos a ter problemas muito graves nos anos 60. E aí, a gente vem, desde então, estudando em várias escalas da grande paisagem até entender, quer dizer, o coração da floresta está aqui, é quem sustenta a floresta, é o principal reservatório de nutrientes, está aqui na Serrapilheira e nos primeiros cinco centímetros do solo, onde tem milhares de micromesofaunas subindo e descendo para triturar tudo isso, transformar em humus, colocando nutrientes que sustentam a floresta, porque os solos são pobres. Então, a floresta é autossustentável. E, obviamente, que esse ambiente de floresta tem componentes que penetram pelo solo, não é só a fauna escavadora, algumas vão mais profundas, outras ficam mais rasinhas. E isso foram os meus alunos que me ensinaram nos mestrados e doutorados, com medidas de campo, laboratório, experimentos no campo, chuvas artificiais de várias maneiras, mensurações de umidade, de escoamento, enfim, a gente mede por alguma coisa, para entender como é que funciona o sistema, que não apenas vai colocar água, as florestas precisam, mas também circular a água produzindo os nutrientes que vão voltar na sustentabilidade da floresta. E isso é trabalho que muitas vezes nos leva a trabalhos que os arqueólogos fazem, tirando camada por camada para recompor a estrutura dos sistemas radiculares, para transformar isso em índices e colocar em modelos hidrológicos, modelos de estabilidade mecânica dos materiais. Então, são trabalhos de detalhe, de conhecer os componentes da floresta para a gente depois associar e compreender a circulação da água como subsídio para entender o comportamento mecânico. Mas a floresta não fica conservada o tempo todo, como eu falei, a cidade cresce sem querer cantar aquela música do A Cidade Cresce. É do aquele que foi embora do Nordeste de Pernambuco com Chico Sáez, grande Chico Sáez. Então, impressiona a floresta. Bota fogo na floresta quando o serviço de coleta de lixo não é bem feito. As pessoas acabam queimando. durante anos nós fomos para a mídia, falamos, e hoje, realmente, esse problema já está bem menor. Não a coleta do lixo, mas a questão de colocar fogo. Mas o fogo recorrente fica o Cambará, que é resistente, mas é um arbusto pequeno com sistema radicular raso, não faz muito efeito para a estabilidade, ou gramíneas que se espraiam e tal. Então, como fica um sistema que tinha propriedades que adicionavam estabilidade e com a remoção e ocupação que vai de qualquer jeito, não drena, essas escarpas rochosas recarregam a umidade do solo em profundidade. Então, as encostas que estão associadas às escarpas rochosas são muito mais úmidas do que o lado que não é associado. Então, existe já um conhecimento disponível para a gente fazer diagnóstico aonde que a gente pode construir, aonde é mais conveniente em alguns lugares do que outros, enfim, a gente está sempre melhorando a nossa capacidade de diagnóstico, não só a gente, eu, meu grupo, não, vários colegas estudiosos do assunto. E o Rio de Janeiro é essa combinação de escarpamentos rochosos com depósitos, com blocos e a cidade forçando, modificando e o desafio onde ocupar, como ocupar é antigo e continua em aberto. Por quê? Esse desenho é para os jovens. Eu falei, já é autossustentável, ameniza, regula a distribuição de chuvas, se a chuva é 100%, mais ou menos 20%, é muito variável ponto a ponto, mas em média 20% fica interceptado pela vegetação, mais ou menos 50% em média fica estocado no solo, 30% escoa, a maior parte subsuperficialmente. Mas a chuva que chega no Rio de Janeiro já chega meio podre, cheia de metais pesados, já chega ácida, mas quando atravessa o docel, já muda e a acidez já é embora. Os metais pesados também são filtrados pela floresta, também estoca carbono, então a floresta tem serviços importantes, além de controlar a erosão por adição de resistência das raízes, que estabilizam, obviamente, que vai existir sempre um limiar e o ultrapassado vai cair. Mas, de qualquer maneira, onde tiver a floresta bem conservada, não vai propagar a grande distância, então ainda é bem útil. Mesmo que ela não esteja muito conservada, nós precisamos, o Rio de Janeiro precisa da floresta, senão o Cristo Redentor vai ficar pelado lá em cima e se é o ícone da nossa cidade, ele vai dançar. e a cidade, a nossa cidade já dançou, mas, enfim, a gente pode recuperar também. É o futuro próximo, médio ou distante, vamos ver, depende de todos nós. Então, eventos críticos, nós temos histórico e a cada evento crítico, é interessante que a cidade aí acorda e assim foi desde os anos 60. Os eventos 66, 67, criou o Instituto Geotécnico e os eventos de 88, o Geotécnico passou a ser a Fundação GeoRio muito voltada para os problemas de encostas. 96, os desastres como esse aqui, trouxe para o Rio de Janeiro uma rede de pluviômetros automáticos fantástica. Em 2010, nós ganhamos o Centro de Operações, que é também espetacular para controle antes, durante e depois dos desastres relacionados às chuvas e outros também. Mas agora, tivemos a notícia duas semanas atrás que o nosso prefeito, nós damos azar, prefeito, governador, presidência, tudo mal, mas enfim, vamos resistir. mas o prefeito mudou a função do Centro de Operações, agora é para qualquer coisa. E aí choveu em junho, na semana seguinte que ele fechou o Centro de Operações, o Rio de Janeiro alagou todo, no Alda Boa Vista, que nesse mês de junho espera-se 70 milímetros em média, choveu 240, e 40. Vocês podem imaginar a inundação na cidade? Eu levo 20 minutos da universidade à minha casa no Jardim Botânico. Eu levei quatro horas. E só cheguei na minha casa porque eu tenho um carrinho danado, meti o quatro por quatro, subi a escada, passei pela grama, desci a escada do outro lado, peguei a contramão como todo mundo estava fazendo, senão eu não chegava em casa. Então, e o Centro de Operações fechou. E no dia seguinte no jornal, o meu prefeito dizendo que a cidade resistiu muito bem a essa chuva. O problema é que essa chuva veio fora do ano. Mas eu já disse no jornal, já disse na rádio que essa chuva podia ser em janeiro e o resultado seria igual. Então, nós estamos é vivenciando esse tempo de mudanças e de desafios, como sempre. Esse foi 96. Uma coisa que me chamou a atenção, se a gente olhar esse perfil aqui de chuva, aqui são as estações, no alto aqui do maciço da Tijuca, essa estação aqui, foi a mais chuvosa, 12 de janeiro de 1996. Na verdade, foi uma tempestade de manhã e de noite teve a segunda. Também aqui no outro maciço da Pedra Branca. Eu costumo dizer agora, porque, coincidência ou não, são sempre duas tempestades. Então, agora eu já digo o seguinte, a primeira molha, a segunda desaba. difícil, e os modelos todos procurando a condição antecedente, três dias, cinco dias, dez dias, um mês, nove meses, dez meses, nós estamos testando todos os modelos. É ficção. Nós precisamos entender a relação chuva, distribuição, umidade antecedente, chuva, como é que o solo responde, hidrologicamente e mecanicamente. é isso que nós precisamos aumentar para diferentes condições de cobertura, diferentes posições de encosto, ou seja, a gente tem que conhecer o paciente para cuidar dele. É isso que a gente precisa de pesquisa fundamental. Exatamente o que ninguém mais quer dar dinheiro. Mas tudo bem, a gente escreve o projeto igual a edital e faz o que quer. Afinal, nós somos universidade, seres pensantes e se não formos um pouquinho só rebeldes, não sairemos do lugar nunca. Então, vamos em frente. Olha só o que aconteceu. Isso aqui é 96 em laranja. A maior parte deslizamentos translacionais rasos. Mas vem um raso de lá, um raso de lá, um raso de lá, vai para o fundo do vale, vira um fluxo de detritos. E aí esse cara vai embora quilômetros. E da área montanhosa atinge aqui, vai descendo pelo canal e atinge a área de baixada. Eu já estava nesse campo, nessa época. Aliás, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia e meu médico tinha dito para mim, fique três meses em casa de repouso. É sério. Meti uma faixa na cintura e fui embora. o que eu vi. Nunca tinha visto antes. Inclusive, eu achava que a incisão na rocha era uma coisa lenta, porque a rocha é dura, é resistente e tal. Nada. Um evento desse leva lascas e lasca, blocos e blocos. Já está preparado para levar. E esses blocos que chegaram na baixada, as pessoas na TV diziam, não sei de onde vieram, veio de trás, lá do fundo quintal da parte alta, que as pessoas comuns não enxergam a conectividade espacial. O que vem de cima, a gente só aprendeu aquele negócio da formiguinha ou que vem de baixo e não me atinge. Bota o formigueiro. Não foi isso que a gente aprendeu de criança? Mas não. Bota um deslizamento com blocos lá de cima, que ele vai destruir, vai matar muita gente e é o que tem mais acontecido com os debris flows, ou fluxos detríticos. Então, mas começam com os deslizamentos rasos, rasinhos, meio metro de profundidade, um, dois, no máximo, bem rasos. E aí, nesse evento, eu estava muito ligada em floresta, nós vimos que na floresta preservada ocorreram 14% dos deslizamentos rasos, em floresta degradada, bem degradada, classificada, 42%, gramínea 43%. Portanto, 85% em condições já de degradação nessa interface da floresta com o urbano. E aí, a gente viu também nesse evento que vários casos de deslizamentos ocorreram ao lado de cicatrizes de 88% ou de 66%, 67%. E nessa época, já todo mundo começava a falar dos efeitos de borda, pensando em clareiras. Ora, a cicatriz de deslizamento forma uma clareira na floresta. Então, nós começamos a estudar efeitos de borda. Aliás, tem um parceiro aqui, ele já está velho, mas ele foi do time dos efeitos de borda na floresta e da reabilitação de vegetação nas clareiras de deslizamentos. Aliás, em sua homenagem, eu botei um dos seus gráficos aqui ao Aquiles Chirol, e mostrando para a gente o seguinte, ele, a Rita, Montezuma, o Otávio, Rocha Leão, o André Negrejo, mesmo as cicatrizes pequeninas, 18 anos depois, ainda estão longe de se assemelharem a uma floresta secundária, tardia e muito menos clímax local. Isso significa que aquelas árvores de maior porte, de enraizamento profundo, que fixam o indivíduo arbóreo numa base mais coesa, ainda não chegaram. Nesse estudo aqui, por exemplo, o coração da floresta, que é a serrapilheira, o Aquiles Chirol mostrou para a gente, trabalhando com a relação produção-estocagem de serrapilheira e a capacidade de renovação da serrapilheira, e comparando com a floresta bem preservada, bem conservada, os índices que ele encontrou são muito distintos ainda, muito distantes. mas também a gente aprendeu que aonde se forma o depósito do deslizamento é quando começa a desenvolver uma floresta até mais rápida e mais eficiente, então há uma divisão entre a zona deposicional e a zona erosiva dessas cicatrizes maiores. Mas enquanto elas se mantêm abertas, elas propagam os efeitos de borda, então a próxima vai ser do lado. E por aí vai, o que a gente aprendeu com o trabalho do Negreiros foi mais interessante, é que uma vez deflagrado o efeito de borda, mesmo com o retorno, porque ele já pegou mais adiante e já tinha muitas árvores nessa parte, mesmo com o retorno arbóreo, uma vez deflagrada a degradação, ela continua se propagando. E isso tem me levado a colocar para os colegas da engenharia florestal, agronômica e também a esfera de governo, a seguinte recomendação, ao invés de investir no reflorestamento onde já zerou a floresta, investe onde a floresta está perdendo vida. Recupera, bichona. É melhor curar um resfriado do que uma pneumonia. Certo? Então, a gente tem que saber como, o que propor, como solucionar, aonde. isso requer conhecimento de base. Que a gente vai tirar dos dinheirinhos que a gente vai dizer que vai fazer aquilo, faz. E faz também a pesquisa básica. Porque os editais não estão mais assim, tão favoráveis ao conhecimento fundamental, porque acham que a gente tem que importar tudo agora, até conhecimento, até cabeça pensante. A gente tem que trocar. Isso sempre. o que eu tenho? Qual é a minha figurinha? É que nem bafo-bafo de álbum de figurinha. Bota a tua aí na mesa que eu boto a minha. Vamos trocar. E aí todos nós cresceremos juntos. Eu aprendo muito com colegas de fora. E compartilho o que eu aprendo aqui dentro. E é dessa troca que nós fazemos ciência. Também não vamos ficar isolados num quarto escuro, porque isso não é ciência. É bobagem. mas não pode agora querer fechar a universidade, inclusive, né? E colocar como enfim, vocês sabem mais do que eu até. Pois é, e quando ela vai embora, olha lá, em 99 nós fizemos uma reunião, trouxemos uma galera de fora fantástica, aí tem alguns deles aí na fotografia, meus colegas parceirões, aqui o Dietrich, aqui o Emerson da Holanda, o Kirkby da Inglaterra, uma galera, olha o Nelson como era mocinho aqui, o Steve Wells, e tem uma galera que cresceu, hoje já está de cabelo branco, porque eu continuo tão jovem quanto naquela época. Coisas do tempo, segredos, né? Mas reparem, a floresta vai embora, eu estou perdendo a ancoragem, eu estou perdendo a adição de resistência, porque principalmente as árvores de maior porte são as primeiras a irem embora, são as mais sensíveis, as raízes se vão, mas os entubamentos das raízes, os drenos ficam. Então você perde o que adicionava a ancoragem, mas ficam os caminhos preferenciais da água, principalmente quando o solo está perto da saturação. E a gente vê jorrar, eu não botei a fotografia que tinha muita coisa, vejou a água turbulenta quando o solo está perto de saturação dentro desses drenos que esvaziam com a morte da árvore. E daí a condição de predominar sempre o deslizamento onde a floresta já está degradada ou então onde tem gramínea, porque existe uma descontinuidade hidráulica marcante abaixo da zona de raízes e isso é a poucos centímetros de profundidade. O que é interessante é que, bom, eu vou mostrar o gráfico adiante, isso a gente acabou de aprender há pouco tempo com mais uma dissertação de mestrado. Antes disso, olha lá, abriu também outro mês que não é de chuva forte, mas aconteceu. Niterói foi assim uma novidade, caiu tudo em vários lugares e aqui no Rio de Janeiro no maciço da Tijuca. O Morro do Bumba ficou famoso porque era um depósito de lixo que desmoronou. Tinha até postes de luz, tinha calçada, escadinha, tudo que a prefeitura fez bonitinho, mas não contou para ninguém que embaixo era um depósito de lixo, que não tinha drenagem, não tinha estabilidade nenhuma e por aí vai. Ou então no Morro do Céu, que também era depósito de lixo e caiu bastante. E caiu onde nós tínhamos cortes verticais, portanto, tudo relacionado a problemas de ocupação. E no nosso maciço da Tijuca, na vez passada, choveu muito aqui, em 96, como eu mostrei. Dessa vez foi aqui. Aqui no Sumaré foi a área que mais choveu. De novo, a primeira molha, a segunda desaba. A primeira que molha começa a cair onde tem corte de estrada, onde tem coisa mal drenada, a segunda desaba geral. E foi assim que aconteceu. Porém, como a condição antecedente não era igual a do período de verão, portanto, não era úmida, essa chuva foi, em grande parte, absorvida. E aí nós tivemos esses pontinhos amarelinhos, são todos os deslizamentos, principalmente ao longo das estradas que sobem essa área montanhosa. Cortes e drenagem insuficiente. Só para chamar atenção os dados que nós obtivemos. E foram coisas locais. Na época, esse caso aqui do Morro dos Prazeres foi interessante. A comunidade está aqui. E aqui dentro, teve um programa lá no Rio chamado Favela Barco, fez muita drenagem dentro da favela. Está suja, não tem manutenção, mas funcionou, pelo menos, para não cair nada aqui dentro. Caiu aqui fora. Eram duas casinhas com saída de água de uso da casa e essa água bem pontual, na encosta tinha depósito de lixo, embebido de água, a coisa desceu, matou um bocado de gente lá embaixo. Aqui. Então, no dia seguinte, o prefeito queria remover toda a favela. Toda a favela. E para remover toda a favela, fechou a creche, fechou a escola, fechou tudo por um bom tempo. Aí a minha universidade, a pró-reitura de extensão, pediu que a gente fosse lá e desse apoio para a comunidade e nós fomos. Caramba, não tinha nada dentro da comunidade. Em volta da creche tinha-se uma lasquinha que ali uma coisinha pequenininha fazia. Mas o conflito que se instalou entre o governo local e a comunidade foi de tal ordem que, obviamente, o comando do tráfico não deixou ninguém entrar. Nós entramos. É até mais fácil lidar com o comando do tráfico, às vezes. Mas depois nós fomos dialogar também com o governo local e foi bem legal. Foi legal. Tem que dizer que encontramos uma saída, e talvez eles não quisessem que a gente continuasse falando por aí que não era nada demais, que podia abrir a creche, que podia abrir a escola, que não precisava remover a favela, que a solução podia ser outra, que a drenagem precisava ser limpa, etc, etc, etc. E aí a solução foi encontrada pacificamente, sem tiroteio. Aqui é a área do Parque Nacional da Tijuca, essa é outra comunidade dos Guararapes, morreu a mãe, as criancinhas, e tal, 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 queriam remover toda a favela, morreu por aqui. Mas o deslizamento foi aqui, dentro da floresta. Problema de dreno do trilho do bondinho que vai lá para cima, para o Corcovado. Aqui no Laborió, isso aqui é a Rocinha, isso aqui é um divisor, o autodivisor, a área de ocupação formal, que a Prefeitura, depois do deslizamento de 1996, fez um monte de casinha aqui para o pessoal que perdeu casa. E aí, o que aconteceu? Problema de drenagem também aqui, problema de drenagem aqui, caiu em cima das mansões da Gávea. Aí o prefeito queria remover todo mundo. Lá fomos nós de novo. Bom, se resolver um problema de drenagem, não vai cair. Não é difícil. Mas o que eu mostrei é que assim como tem problema de drenagem aqui nas comunidades, ou no Parque Nacional, tem também aqui no Alto o Maitá, que só tem mansão bonita. Viveram vários deslizamentos e o povo aqui de Botafogo, o Maitá, também sofreu. Então, problema simples. Eu trabalhei muito nos deslizamentos de 2010 e Angra dos Reis. A grande, maior parte nas comunidades ou em área formal, foram associadas a má drenagem, drenagem insuficiente. Ora, se você coloca tem uma caixa d'água que está pingando, pingando, o solo já está úmido, você ainda coloca uma mangueira em cima, não é difícil imaginar, não precisa ser especialista, que aquilo vai começar a cavar, cavar, cavar e vai deslocar. E morreram várias pessoas em Angra dos Reis por causa de drenagem. Aliás, como foi agora nessa última chuva, que eu fiquei quatro horas, problema de drenagem. Então, nessa época de 96, foi muita discussão, porque o prefeito, até para preparar o Rio para os grandes eventos da cidade, Copa do Mundo, Olimpíada, aquela coisa toda que nós tivemos, foi nessa Copa do Mundo também que a gente perdeu tudo, foi, né? É, castigo vem a cavalo, já dizia minha avó. Impulso é tirado obrigando a força, chama a polícia, esse é o nosso prefeitinho, o ex. O de agora fechou de vez o centro de operações. Então, isso aqui, olha, o pessoal das comunidades começou a chamar atenção, olha, essa ONG do Observatório de Favelas, fez um discurso bacana, ele disse, olha, meu medo é que o discurso pretensamente técnico seja usado para justificar políticas de remoções indiscriminadas. Claro, muita gente quer que tire favela do meio do caminho, é feio, né? Tem que fazer de conta que nós somos bacana. Mas, iria remover 158 comunidades classificadas de alto risco. Eu estou até hoje para entender a metodologia que definiu isso. Esse pesquisador do programa Nações Unidas, da ONU Habitat, veio, o Eduardo Moreno, começou a falar de cautela, negócio de despejo forçado, não é o que a ONU recomenda. Tem que sempre falar de alguém de fora para ter mais valor, né? Então, ó, dos casos de remoção à revelia, precisa ter um estudo técnico que envolva a participação dos moradores. Ou seja, isso já é sabido há muito tempo. Na avaliação do Moreno, se essas condições não puderem ser cumpridas, a saída é melhorar as condições de vida e, na medida do possível, manter as pessoas no lugar. Drenar, drenar, drenar. Transformar as favelas em áreas urbanas, drenando, drenando, drenando. E a Rocinha é um exemplo. Então, a gente aprende depois que a casa cai. e nesse contexto, nessa área do maciço, nós partimos para fazer os nossos primeiros ensaios de pesquisação numa comunidade que não era atendida pelo sistema formal. Caramba! E aí abrimos um projeto – deixa eu dizer para vocês porque eu acho que a gente não tem que se assustar com as torturas que estão girando em volta da gente. Todos os pesquisadores de altíssima qualidade, eu sublinho, empregados, todos estão nesse projeto como voluntários. eu abrigo no meu laboratório. São pesquisadores e pesquisadores com força de encontrar soluções em áreas mais precárias, porque somos todos iguais. Essa é a área, a comunidade do sertão, que fica logo aqui a montante de uma grande comunidade do Rio das Pedras, que já foi uma comunidade que se instalou depois dos deslizamentos de 1988. Porque assim, deslizou, desloca a população. 66, 67, cidade de Deus. Depois abandona. Virou o que virou. Depois desloca para o Rio das Pedras. Depois abandona, virou uma favela. Abandona. Mas essa galera aqui de cima não é servida por nenhum serviço de saneamento básico. então a gente resolveu começar um trabalho, porque essa área foi atingida fortemente em 96 e tem esses probleminhas aqui comuns a todas as favelas e a gente tomou esse projeto como um projeto piloto, acreditando que a gente poderia fazer um saneamento com sistemas de usando produtos não impactantes como plantas para biodigestores para poder tirar água de esgoto, água de uso das casas, limpando nesses sistemas e voltando para o Rio. Ao mesmo tempo, como a bacia é muito degradada, a gente começou um diálogo com a prefeitura, com uma turma de técnicos muito bacana ligado a programas de reflorestamento e nós estávamos engrenando para a gente trabalhar em conjunto controle de erosão nas encostas, estabilidade, esgotamento, fazer um trabalho, modelo, numa área pequenina, de modo que a gente tivesse um pacote para depois correr no governo e dizer olha, isso funciona, é de baixo custo, vamos fazer mais? Então a gente sempre agora está com essa preocupação, um projeto piloto para fazer, demonstrar e depois correr atrás do sistema formal para ele assumir a baixo custo soluções que não sejam impactantes. Então o negócio era juntar de novo com a população, pesquisar, desenvolver soluções, trabalhar sempre em rede colaborativa e cada vez mais. Algumas figuras dessa rede colaborativa onde a gente aprende muito, chamamos colegas da Fiocruz, da Defesa Civil, outras áreas da universidade, enfim, fizemos várias reuniões com as comunidades, todo mundo estava se animando, chamamos os líderes religiosos que se comunicam com uma grande massa da população, chamamos várias lideranças da região, das escolas também, enfim, o trabalho estava crescendo de um modo muito bacana, em paralelo a gente veio conhecendo a área, mapeando o esgoto, a rede, fazendo o regime, enfim, conhecendo e articulando com a população, com as crianças, com os jovens, com os adultos, com a associação de moradores. Eis que estávamos entrando agora no primeiro semestre, na fase 2, para implantar o primeiro sistema que a gente desenhou vários modelos depois de um longo estudo, depois de articular com o pessoal de meio ambiente, sanitarismo, etc., e soubemos da noite para o dia que havia mudado a gestão da associação. a milícia tomou conta. A milícia tomou conta porque essa área começou a participar das reuniões de âmbito local, nacional, até internacional, porque nós colocamos as comunidades também no nosso ambiente. Assim como nós vamos para o ambiente das comunidades, nós trazemos as comunidades para o ambiente do debate político também, para que eles tenham voz, fala, e nós consigamos dialogar entre experiências diferentes. Mas a da vivência se torna cada vez mais fundamental. Então, nós fomos impedidos de continuar esse projeto. Tudo bem. Na minha universidade tem tiroteio todo dia. O laboratório já foi atingido por bala. Quando o tiroteio está rolando, a gente se abaixa, não sai da universidade. Mas nós vamos continuar. Ok, tiraram a gente de lá. Nós já encontramos outra comunidade junto da Fiocruz, lá em Jacarepaguá, e nós vamos agora trabalhar lá, porque também há condição de sanitária precária, também deslizamento ocorre, mas nós vamos continuar. Tem milícia lá? Também tem. Eu já disse que é a primeira casa que nós vamos cuidar, pintar e tratar bem. nós vamos ter que negociar. Nós vamos ter que negociar para a gente poder ajudar a população que fica a reboque desses podres poderes. Mas isso é só para ilustrar os desenhos que nós começamos a fazer de sistemas mais humanizados, sistemas bem simples, baratos, biodigestores, plantas. Tem vários desenhos que a gente estava, nessa primeira reunião que fomos impedidos, estávamos levando para a reunião com toda a comunidade para a gente começar a desenhar juntos e a saber qual seria o produto final. Porque se eles não entram juntos, eles não vão saber valorizar, não adianta chegar de cima para baixo, nós temos que construir juntos porque o valor vem da terra, não se impõe a terra. Vamos então subir a montanha, vamos lá para o alto da serra, rapidamente, porque eu já mostrei isso em vários lugares, eu já estou até cansada de falar disso, mas como eu sei que tem uma plateia diferente, isso é o que acontece nas montanhas. Nos anos 60, Caraguatatuba, Serra das Araras, Tibé do Sul e Santa Catarina, vocês aqui de São Paulo, eu botei em homenagem aqui, Caraguatatuba, que hoje cresceu a beça, 100 mil habitantes, era 15 mil e morreu mais de mil pelo trabalho do um, não, o nome dele, meu Deus do céu, um cara bom, fez um trabalho belíssimo em 73, fugiu o nome, Serra das Araras e o SDS, o nome dele, meu Deus do céu, e fugiu, não adianta, daqui a pouco volta, isso é da idade, a gente começa a esquecer, é muita coisa, e um movimento enorme nessas pirambas aqui, quer dizer, há pouco tempo teve uma chuvarada lá, teve uma chuvarada feia, mas ainda não foi como aquela de 67, mas pode acontecer, enfim, Nova Friburgo era a mais chuvosa do Rio de Janeiro, precipitação mensal nessa época do alto verão é da ordem de 300 milímetros, 250, 300 milímetros ao mês, mas também não é novidade, deslizamento, enchente, desde os anos 30 existem fotos, registros, 79, 96, então não é novidade também, mas 2011 foi uma coisa que nós registramos e foi realmente impactante, muitos raios, tremores, hoje tenho colegas da engenharia estudando o papel desses tremores na deflagração também, uma condição antecedente de muita chuva na virada do ano, isso aqui foi no dia 11, 12 de janeiro, isso aqui é uma, foram as duas tempestades, também foram duas, de novo, a primeira prepara, a segunda detona, e aí nós tivemos como resultado, só nessa área de Friburgo, com 420 e poucos quilômetros quadrados, foram 3.620 e poucos deslizamentos acima de 30 metros quadrados, nós não mapeamos tudo, não, pegando a área urbana e a área rural. De novo, a primeira chuva, como eu falei, a segunda, não foi espacialmente uniforme, há variações, aqui era uma condição no centro da cidade, em plena área urbana, antes, depois, esses casos foram em horários bem diferentes, porque nós registramos os horários depois em campo, esse caso foi no final da chuva, já nem chovia quase mais, área rural, enfim, ao longo da estrada uma ocupação densa e alguns pontos locais, então seria tipo como chamam de ruro urbano, uma coisa assim que chamam, ficou assim, então não importa se é urbano ou se é rural, se tiver que cair, cai. Aqui, alguma coisa relacionada aos horários e reparem que foi uma coisa atrás da outra, o que nos faz pensar se um influenciou o outro, porque quando cai, cai com bloco muitas vezes, treme também, não é só o raio. Esses dois aqui foram seguidos, inclusive o primeiro, quando o corpo de bombeiro estava limpando, tirando os corpos aqui embaixo, veio o segundo, matou inclusive os bombeiros. Esse aqui foi no final da chuva, foram esses dois aqui já, quando estava já parando. Cada bolinha dessa é o horário que caiu, ou seja, a gente tinha o registro da chuva e no raio de um quilômetro, a gente foi, quando três pessoas falavam o mesmo horário, a gente computava. Reparem, então, que tem, às vezes, nas proximidades, horários muito próximos, isso também me chamou a atenção. Aqui, novamente, essa área, uma outra coisa que a gente também reparou, também foram seguidos aqui e barramento no rio. Aqui também, esse caso aqui, foi um, esse aqui, caiu direto, barrou, essa drenagem, que teve vários casos aqui, desses tributários pequenos, também contribuíram na barragem, ficaram estocados com sedimentos, só que essas barragens são de curtíssimo tempo. O pessoal aqui embaixo até contou aqui, de repente, professora, parou, aí a água baixou, nós limpamos a casa. Quando a gente acabou de limpar a casa, em menos de 20 minutos, a água subiu e veio até aqui. Foi quando a barragem rompeu, então, causando vários ao longo do canal, portanto, foram diferentes condições de deflagração. Esse já mencionei. Então, na área rural, isso é Teresópolis, no Vale da Posse, obviamente que o que ocorre nas encostas vai para o fundo dos vales e os rios assorearam, atingiram espessos pacotes de sedimentos. Urbano ou rural, esse morro despencou a metade, matou todo mundo na base, essa escola na beira do canal ficou inundada, muitas casas na beira do canal, apesar de ter uma legislação restringindo a ocupação na beira do canal, na verdade, a coisa ocorre de tal modo que todo mundo vive junto dos canais. Isso aí já é no centro da cidade de Friburgo ou de Teresópolis. Esse é o Vale da Posse, que foi uma calamidade. Esse prédio foi o que caiu já de manhã cedo, no final da chuva. Isso aqui foi o nível da água onde chegou, mais de 10 metros. Os blocos foram estocados. O barramento temporário reteve a sedimentação nos tributários e a gente viu pacotes de sedimento para uma tempestade de 3 metros aqui. Enfim, eventos de alta magnitude transformando profundamente a paisagem e aí fazendo a gente refletir qual o papel dos eventos extremos na evolução da paisagem. Algo que é muito discutido no âmbito da geomorfologia. Vale da Posse e aí as construções dentro do canal, construções formais com habítice formal da prefeitura, como foi permitido, morreu todo mundo nesse vale. Os novos caminhos que se delineiam agora também são áreas ocupadas, continuam ocupadas. Esse é o caminho das águas, portanto, por que ocupar essas áreas? Também houve a remoção de antigos depósitos, mostrando, inclusive, que essas áreas sempre foram rota dos fluxos detríticos ricos em blocos, portanto, por que construir nesses lugares, que a gente sabe que podem ser atingidos. Mas todas construções riquíssimas, por sinal, com piscinas e saunas e não sei o que, varreu todo mundo, matou muita gente. O que nós aprendemos disso daí, bom, a grande maioria foram deslizamentos rasos, mas que alimentaram fluxos detríticos, que ganharam grandes distâncias. Declividade média geral em torno de 30 e poucos graus. Mas o que foi interessante é que 67% ocorreram nas áreas côncavas, côncavas abertas, rasas, indicando que, na verdade, esse foi só mais um evento de escavação dessas concavidades. Elas já existiam pelo mesmo processo, pelo mesmo mecanismo. Portanto, não é difícil também a gente indicar as áreas. E, por sorte, nós escolhemos uma área dessas, de deslizamento raso, que hoje já tem até um pouquinho de vegetação, mas que foi ravinada em mais quatro metros aqui de profundidade, mostrando para a gente um pacote orgânico de quase quatro metros de espessura e nós datamos desde 10 mil, 9 mil, 8 mil, 7 mil, 5 mil, 4 mil anos atrás. Quer dizer, hoje, nós estamos investigando em muitas outras áreas esses pacotes orgânicos, datando esses vestígios de antigos deslizamentos, num período em que os nossos paleoambientalistas do pólen estão mostrando para a gente que esse período lá na região serrana, é o grupo alemão, liderado pelo Berlin e por Leipzig também, vem mostrando um período de aridificação no Holoceno, atingindo o máximo há 7 mil anos. Quando eu penso, então, em semi-aridificação, eu me lembro logo do professor Bigarela, que dizia que as encostas recuavam no semi-árido porque não tinha vegetação. E eu dizia, hum, não, a gente precisa de água para escoar, hoje eu estou revendo toda a minha cabeça e estou achando que o Bigarela já ensinava para a gente muita coisa. Seria úmido florestal hoje, mas a gente já mudou tanta coisa que a gente tem a floresta degradada e muita herbácea, exatamente aquela vegetação predominante. O que nós vimos, pegamos uma bacia pequenina e trabalhamos em escala de 5 mil, a maior parte com floresta degradada e gramíneas ou pioneiras e a grande maioria das cicatrizes nas florestas degradadas e pioneiras. Portanto, de novo, a repetição da história. Então, nós resolvemos investigar naquela que nós escolhemos como laboratório de campo, como é que a hidrologia, comportamento mecânico em gramíne, em floresta degradada, de 20 anos, de 50 anos e estamos fazendo essa varredura para aprender um pouco mais. Quer dizer, comparando com uma tardia, nós temos aqui só de árvores mortas uma diferença significativa, o que significa a ausência das raízes, a ausência de ancoragem e muita passagem de água e muito rápida. A floresta de 50 anos também, portanto, embora seja de uma floresta de 50, que da Ilha Grande já está próxima a uma condição, clímax local, mas sem ocupação, no caso aqui, nós tivemos agricultura intensiva com fogo recorrente e a floresta já não se recupera, predomina até hoje em 50 anos, as espécies pioneiras e alguma secundária inicial. Então, as raízes são de baixíssima profundidade, raízes finas, que não desempenham a função que nós gostaríamos de ver na floresta mais desenvolvida. Isso se traduz em condutividade hidráulica variando só nesse domínio das raízes e depois já não variando tanto em profundidade. Esse gráfico é o que eu queria chegar, é o gráfico de sucção que mostra rápidas respostas no domínio da floresta, aqui são as chuvas, aqui são as respostas rápidas da floresta, mesmo nas estiagens maiores, mas na gramínea. A gramínea conserva a umidade a um metro de profundidade, a um metro e meio, exatamente na profundidade onde a maioria dos escorregamentos ocorreram. Ou seja, ela guarda a umidade por longo tempo de estiagem e aí, rapidamente, ela vai atingir a saturação que é uma condição para romper a estabilidade. E a floresta, mesmo com as suas raízes, ainda não muito desenvolvidas, nós também pelos ensaios todos de condutividade, de mapeamento das raízes, a gente viu que responde muito rápido às entradas de chuvas mais intensas. Então, floresta degradada ou gramínea tem uma condição de resposta hidrológica para levar à saturação, rompendo a estabilidade, gerando condição de gerar os deslizamentos rasos muito rápido. Por isso, os deslizamentos translacionais rasos nessa condição de cobertura vegetal que geralmente não entram nas equações de estabilidade da maioria dos meus colegas e parceiros da geotecnia e da geologia de engenharia. Nós temos que entrar. Agora, o Massato Kobiyama começou a introduzir na equação do biodietrique do Shellstab à vegetação ainda de um modo simplificado, homogêneo, etc. Mas eu acho que a gente precisa avançar muito no entendimento e na inclusão dos indicadores de vegetação, olhando pelo lado do enraizamento e da funcionalidade hidrológica e mecânica das raízes, coisa que já se fala lá pelos colegas do Oregon, do U.S. Forest Service e pelo Sukamoto no Japão já chamam a atenção para o papel inclusive ambivalente das raízes no comportamento hidrológico e mecânico dos solos. Portanto, vamos investir bons temas de mestrado e doutorado para vocês. Quanto à geologia, também a gente tem uma série de indagações, porque geralmente corre-se direto para o geológico e o geotécnico. Tá bom, o geotécnico é o comportamento dos materiais e eu também corro para o geotécnico. sou parceira do geotécnico, nossos alunos são intermediários, eu e eles, eles e eu e todo mundo aprende. Mas tem detalhes geológicos numa carta geológica que são importantes para os geólogos, cujo objetivo é decifrar a história, a evolução da crosta. O nosso é decifrar o comportamento do produto da alteração, o solo. Esteja ele no lugar, tenha sido já transportado. Então, fica a pergunta, até que nível de detalhamento? Por exemplo, um ortognaice granítico é diferente de um granito, realmente? Bom, nós já fizemos uma primeira varredura para ensaios geotécnicos, não deu diferença nenhuma. E nós estamos fazendo mais, porque tem que fazer, tem que repetir, para ver se não é coincidência. Enfim, isso é outra tese doutorado, também na parceria com meus colegas da COP, da geotecnia. Então, temos que avançar para poder. E na pesquisação, porque a gente não vem separado, a galera sofreu muito na época do desastre. Mas a população também mostrou para a gente quão guerreira eles são, porque eles dependem da agricultura. Então, através dos mutirões, eles voltaram muito rapidamente às suas atividades e começaram a se organizar em associações de moradores. Os sítios de veraneio e tal foram abandonados na grande maioria e essas áreas continuam abandonadas. Na gestão de risco, então, algumas medidas formais foram tomadas, mas o diálogo não foi estabelecido com a comunidade, então gerou mais conflito do que solução. Remoções de casas deixando os escombros no meio da encosta, portanto, tornando a área mais suscetível ainda, mais conflitos e pouco diálogo. Então, diante desse quadro, onde nas ações políticas as ações correspondiam a uma outra visão por falta de transparência e de diálogo, remoção das pessoas com retirada até incluindo ameaças, se não saíssem comprando as casas por um valor ínfimo de 20, 25 no máximo mil reais que você não compra nada, ameaçando, inclusive, se não saíssem, levariam as crianças não sei para onde. Enfim, algo que revoltou a população como a mim também. Indenizações de valor baixo, construção de parques, nada de diálogo, tudo faz de conta, porque até hoje não saiu nenhum parque fluvial. Enfim, começamos a trabalhar nesse bairro do Corrego Dantas, que foi um bairro considerado destruído totalmente. As máquinas foram passando para remover todo mundo, os conflitos se acirraram, e aí nós começamos o diálogo com a associação, que também já não acreditava em quem via de fora, porque as pessoas foram muito, fotografaram muito e nunca voltaram, mas nós juntamos e começamos a trabalhar juntos no plano diretor, começamos os dois grupos, fomos chamando outros grupos, hoje a Fiocruz é um grande parceiro, outros colegas, a Defesa Civil está junto, as secretarias municipais pediram para entrar no que nós chamamos de rede de gestão de riscos para gerar um modelo de gestão participativa. A missão, então, é a associação dos saberes, tanto por organismos públicos, privados e comunitários. Construir um modelo de gestão de risco integrando a gente público, privado e comunitário, promover o desenvolvimento de uma cultura de redução de risco e convivência com as chuvas fortes. Nós vamos ter que aprender porque outras virão e deslizamentos ocorrerão. Estimular o intercâmbio e estamos evoluindo muito nisso. Desenvolver mecanismo de gerar e difundir informações, porque até os órgãos oficiais trancam informações aqui, pelo menos no meu estado é assim, até os órgãos federais. Promover mecanismo de gestão e governança territorializado. E a ênfase da REG é a busca de uma nova estruturação social, principalmente com as comunidades afetadas e parceiros, que possibilite a redução dessa vulnerabilidade e a exposição dessas comunidades a outros possíveis desastres. A busca de um protagonismo e de autonomia dessas comunidades. Uma tarefa difícil, mas é uma direção importante para uma participação efetiva nas tomadas de decisão. Quem é que conhece melhor a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro do que a gente mesmo? Na definição e aplicação. Vamos dialogar e vamos pensar junto as soluções. Nós fizemos isso nos últimos anos e meio e tem sido um espetáculo o trabalho. E escrevemos já algumas coisas sobre os resultados dessa experiência que está nos enriquecendo. concluindo que lições aprendemos e como é que nós vamos enfrentar daqui para frente. Daqui para frente que certamente não será diferente. Quando eu coloco aqui essas estrelinhas coloridas, corresponde a essas barrinhas dos histogramas, no Nordeste, aqui no Semiárido, que aliás será o nosso próximo simpósio nacional de geomorfologia, uma oportunidade de nós trocarmos ideias com os colegas que têm vivência e experiência de pesquisa no Semiárido, eu estou ansiosa por esse dia e até já vou fazer uma preliminar agora nas férias. Reparem só, o Semiárido é que tem menores volumes, mas quando a gente olha na distribuição de área, vou botar aqui mais um, é onde ocorrem os eventos extremos acima de 140 milímetros. E aqui, onde eu moro, no Sudeste, é onde tem a maior amplitude de variação. Lá no Maciço da Tijuca, fevereiro, por exemplo, pode ser de zero a mil milímetros. Então, com essa amplitude, qualquer verão pode ser o próximo. A gente tem que se preparar, não tem saída. E no Rio Grande do Sul, também, a gente tem possibilidade, embora tenha uma distribuição mais regular durante o ano, também podem ocorrer esses eventos extremos. e 140 milímetros, não muito por acaso, foi o total mínimo diário em que a gente começou a ver o início de escorregamentos na região serrana. E aí, o que que preocupa? Quando a gente olha séries temporais longas, como em Resende, agora em Friburgo e aqui no Rio, o que varia mesmo é no verão. E quem leva essa variação é a frequência das chuvas maiores. Quando elas aumentam de frequência, o verão é chuvoso. Quando elas não ocorrem, o verão é seco. E aí, o total anual cai. Mas aqui, o que assusta um pouco, olhando os anuais, é que o índice de concentração está aumentando. Isso é Resende. Quando a gente olha ainda em Resende, a gente vê o seguinte, as chuvas menores, aquelas mais frequentes, estão reduzindo. E elas representam, na verdade, chuva mesmo, 40% do ano era chuvoso, já caiu para 30 e poucos. O resto é de dias secos. E dessas chuvas, as mais frequentes são as pequenas. Portanto, são elas que regam as plantas, as florestas de todo dia. Estão caindo de frequência. O Luna Leopold já falava para a gente, em 1951, um artigo chamado Rainfall Frequency Analysis and Aspects of Climatic Variation. Ele dizia para a gente que mesmo que as chuvas pequenas não tenham importância na magnitude dos processos erosivos, elas é que controlam a dinâmica da vegetação, que é importante como cobertura do solo, etc., etc., regula infiltração, regula parará, parará, parará. Então, nós estamos perdendo. Exatamente como ele falou quando eu estava nascendo. Então, por outro lado, o que está acontecendo? Está aumentando a frequência das chuvas mais intensas, maiores que 50. frequência de dias chuvosos reduzindo, como eu falei. E aqui, se eu comparo menor que 50, maior que 50, no verão. Ou seja, nós estamos concentrando o regime de chuvas cada vez mais. Isso não seria o caminho de um processo de semi-aridificação? no nosso tempo humano, o que acontecia em tempo geológico? Caramba! O que nos espera? Quantos desafios! Nós não podemos parar. mesmo que queiram fechar as universidades estaduais e depois as universidades federais seguindo o modelo que está sendo imposto ao Brasil, nós não podemos parar. Nós temos que resistir. Para juntar com colegas do mundo inteiro e juntos unirmos esforços porque essas mudanças estão vindo de modo muito acelerado. E nós estamos atrasadíssimos no tempo. para evitar minimamente que milhares de pessoas morram por causa dos fenômenos que todos nós aqui estudamos. Para que serve a ciência? Para botar só no currículo LAT? Os maiores pesquisadores do mundo já questionam hoje. As grandes revistas Nature Science, o conhecimento de valor pode estar publicado em qualquer revista. E quem for estudioso que saiba procurar encontrar o que é bom e que use o que é bom. E olha lá, está tudo mudando. É no Rio de Janeiro, é no Vale do Paraíba, é no Alto da Serra. nós estamos aumentando os dias secos. Nós estamos caminhando para um processo de semioridificação ou não? É uma pergunta. Investigue em outras localidades, em outras regiões desse país e vamos começar a trocar figurinha, mandar e-mail. Hoje a gente tem como trocar imediato, botar no site da Geomorfo, lá da UGB, da... Qual é a união daqui da geografia física? Nós precisamos criar uma associação de geografia física, de geografia, que seja, para unir e acabar com essa divisão de natureza política, vazia, sem fundamento. Dias chuvosos, diminuindo, aumentando as grandes, diminuindo as pequenas, diminuindo as pequenas, aumentando as grandes. são os dados que dizem, não é o que eu acho nem o que eu penso, é o que eu leio nos dados, nos registros do mundo real. Não é modelo. E aí, voltamos para São Paulo, porque eu estou em São Paulo hoje. De novo, Caraguatatuba. Chuva causa alagamento e deixa desabrigado no litoral. A situação deixa dezenas de desabrigados, todos levados para abrigos da prefeitura. E a prefeitura diz que monitora as áreas de risco diariamente, trabalha com acompanhamento dos índices pluviométricos diários, todo mundo faz tudo. E por que que alaga então? Por que que desliza? Por que que mata? Tem alguma coisa errada. Faz de conta? Chega. Nos anos 60, teve um cara francês, acho que ele era presidente, né? Mas que era o nome dele? O De Gaulle? Ele já dizia que esse país não era sério, mas nós somos sérios. ou não? Nós vamos ter que redescobrir o Brasil? Entregar para um comando externo? Como está sendo feito nos dias atuais? Ou vamos ser por nós que vivemos aqui, juntos, com quem nós quisermos e escolhermos? nós temos que aprender a valorizar o conhecimento acumulado, por quem vive ou conhece bem o Brasil. E bem-vindos todos que venham de qualquer parte do planeta Terra, ou até de fora de outro planeta. Mas vamos juntos, porque é preciso conhecer para mexer e acertar. E vamos articular, vamos integrar conhecimento da ciência e da vivência. Nós vamos encontrar juntos esses caminhos. Nós vamos ter que enfrentar, mesmo que queiram fechar as universidades. Nós temos que resistir. E hoje eu estou me juntando para aprender com as comunidades tradicionais, com os indígenas. nós temos que começar tudo de novo. Ou eles não teriam sobrevivido com toda a covardia de exterminação das comunidades indígenas que ainda ocorre nos dias atuais. E nós fingimos que não vemos, que não lemos, que não sabemos. É extermínio das comunidades quilombolas que vieram como escravos, mas que tem conhecimento, tem saberes. Essa comunidade que eu estive com eles há duas semanas e vou voltar para aprender mais, vou cozinhar com as mulheres, vou andar com os homens no mato, vou aprender o que eles sabem e vou trocar. Por quê? Eles construíram a aldeia deles no divisor, estão no topo da montanha. Os rios são turbulentos, tem força, caudalosa. Eles saíram dali porque eles sabem que ali vai dar mal. Estão no divisor, nas ombreiras e não são geomorfólogos. Ah, e numa posição que para a gente chegar eles nos avistam quando a gente chega no divisor vizinho, porque para chegar lá a gente tem que andar. A inteligência, todos têm. Ah, eles também têm celular igual a gente, são humanos igual a gente, têm coração igual a gente, não são diferentes da gente e são brasileiros. Obrigada. Aplausos. 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 Obrigada.